E as unidades básicas de saúde de Rio Preto abriram hoje para vacinação de algumas doses específicas, como da gripe, por exemplo. Estão, inclusive, bem longe de atingir a meta, é que apenas 50% do público foi imunizado até agora. Assim que foi aberta a unidade básica de saúde do Vitoraso, na zona norte de Rio Preto, a dona Márcia levou o neto Luiz Felipe, de 8 anos, para atualizar as vacinas. E a gente se preocupa muito com a saúde, então é melhor prevenir do que acontecer uma doença, né? Então a gente traz para manter em dia tudo certinho. Primeiro foi a da gripe. E aí doeu? Um pouco. Mas eu vi que você estava rindo. Eu rio, mas deu um pouquinho. Riu de nervoso, né? É. E você sabe que tem mais uma, né? Mentira. É, falta ainda da Covid. Ai, meu Deus. Depois, a de Covid. Imunizado? Sim. Protegido totalmente? Sim. O Sabadoo Vacinou tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, já que a meta para algumas doses está bem longe de ser atingida. Com isso, uma vez ao mês, todas as unidades básicas de saúde da cidade abrem aos sábados, até a uma da tarde. As vacinas contra a influenza e Covid estão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses. A cobertura vacinal para a gripe está em 51% e para a Covid, 21,49%. É importante que todas as pessoas que estão elegadas para tomar a vacina procurem a unidade de saúde para receber a vacina e, principalmente, quem tem mais vulnerabilidade, que são os idosos, pessoas com comorbidades, crianças pequenas, menores de dois anos. São grupos que são extremamente importantes a gente estar protegendo contra esse vírus. O calendário de rotina do Ministério da Saúde inclui pelo menos 20 imunizantes destinados a todas as faixas etárias, como meningite, pneumonia, sarampo, entre outras. Todas as doses estão disponíveis. Ainda temos muitas pessoas em atraso, desde crianças, bebês com a vacina da poliomielite, da canta valente, que são vacinas que protegem contra doenças muito importantes, né? Porque se realmente ele entrar em contato com esses vírus ou bactérias, o risco de evoluir com gravidade também na doença é grande. O Salvador vacinou, vai hoje até uma hora da tarde, mas quem por um acaso não conseguir ir durante a semana, a vacinação também vai continuar em todas as unidades de saúde lá de Rio Preto, beleza?